Bom, então a gente empatou, sou teu fã também e seu amigo muito querido, e é um dos presentes que eu ganhei ao entrar no PMI, foi ter esse contato com o Matheus, todos estão aqui, todos e todas são na diretoria de comunicação, é isso? Legal, bom, então primeiro, obrigado cara, por me chamar, o Matheus é um amigo muito querido, é um presente realmente poder conviver com ele e aprender com o Matheus todos os dias, e fico muito feliz por vocês estarem nessa diretoria, vocês vão lidar com uma pessoa que tem uma história humana muito bonita, e uma visão de mundo, assim, como poucas pessoas têm. E, além disso, um profissional incrível, com habilidade, estava falando com ele agora há pouco, assim, tipo, segundos antes de entrar, que ele, perguntei, cara, foi você que fez esse material? E, cara, impressionante como melhorou a qualidade, está melhorando sempre a qualidade do seu trabalho, ponto, eu pensei que a gente tinha pago um estúdio de produção de material para fazer, eu achei as cores muito bonitas, a forma, está legal ver o desenvolvimento, né? E uma das grandes, os grandes benefícios, as grandes joias que a gente conquista com o voluntariado, é a oportunidade de colocar a mão na massa. Muitos de nós têm o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, mas nunca teve a oportunidade de colocar a mão na massa, e o conhecimento teórico, ele tem seus limites, chega um ponto que não adianta mais fazer aula, não adianta mais fazer certificação, não adianta mais fazer curso, se não colocar a mão na massa, não dá certo, não aprende. E nem sempre nas nossas empresas a gente tem essa oportunidade. Um dos grandes pontos do trabalho voluntário é a gente poder, por uma causa que faça sentido para a gente, por um motivo que faça sentido para a gente, colocar todo esse conhecimento que a gente tem em prática e gerar benefício para a vida de alguém. Se é gostoso gerar benefício para nós mesmos, nada se compara com o gosto de gerar benefício para outra pessoa, isso é muito gostoso, e vocês sabem disso, vocês estão aqui por causa disso. Além disso, como se já não bastasse, o voluntariado ele traz para a gente a oportunidade de aprendermos com pessoas diárias que nós não conseguiríamos facilmente estar por perto. Então, você vai encontrar pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que trabalham com licitação, pessoas que trabalham com marketing, pessoas que pararam de trabalhar e estão agora curtindo a aposentadoria, pessoas com faixas etárias, a gente tem três, quatro, às vezes, gerações na mesma organização. Isso é uma riqueza enorme, porque muito se fala de diversidade, mas a maior diversidade, se não a maior, uma das maiores e mais difíceis é trabalhar com alguém que pensa diferente da gente. Não adianta nada trazer pessoas de diversas etnias, de diversas crenças, se todo mundo pensar igual a gente. E hoje em dia a gente está vivendo um momento que se eu encontrar duas pessoas que pensam igual a mim, a gente monta um grupo no WhatsApp, e aí ficamos nós três falando ali das mesmas coisas, chegando às mesmas conclusões e sem aprender nada. Dentro de uma organização como o PMI, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que pensam diferente mesmo, que tem uma visão totalmente diferente do mundo, e isso é muito rico. Além disso, a oportunidade de trazer diversidade de verdade para dentro, diversidade de sexo, de orientação sexual, de etnia, de crença, de expertise, de, enfim, trabalhar de fato a diversidade de baixo para cima, onde eu acredito que ela funcione muito bem. E, além disso, poder desempenhar na nossa comunidade do Distrito Federal um trabalho que agregue realmente, que faça a comunidade crescer. Eu costumo dizer que eu acho que a educação tem o mesmo DNA do amor, porque tanto uma quanto a outra compartilham de uma característica. A única maneira de você fazer isso, aumentar, é doando. Já perceberam isso? Se você tem amor e você quer ter mais amor, você tem que dar o seu amor, senão não adianta. Se você ficar com ele para você, não aumenta. E a única maneira de você fazer o conhecimento prosperar é compartilhando. Se você ficar com conhecimento para você, não adianta. Esses dias um renomado professor que eu conheço, falou que uma palavra, alguém falou uma palavra num grupo? Ah, palavra tal. E ele falou, poxa, essa palavra não existe. Essa palavra está inventando, essa palavra não existe. Isso é um neologismo. E eu fiquei curioso e fui procurar um dicionário. E a palavra já existe no dicionário. Afinal de contas, a língua é viva, né? A língua vai evoluindo. E o profissional que fica parado no tempo é aquele que vai ficar sempre preso às mesmas verdades, ainda quando elas não fazem mais sentido. O que aconteceu com esse professor? Há um ano, dois anos, dez anos atrás, quando ele procurou essa palavra, no dicionário não existia. Mas a língua evoluiu e a palavra agora existe. E trazendo pessoas novas para dentro do PMI, a gente consegue manter o PMI evoluindo. A gente consegue manter o PMI crescendo. Vocês são o que vai trazer o PMI para uma nova fase. Mais importante do que qualquer um de nós lá dentro, são vocês que chegam. Porque são vocês que renovam o gerenciamento de projetos no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Prometi que eu não ia me estender muito, então vou falar só mais um ou dois minutos. Vocês chegam numa fase totalmente atípica no mundo. A fase em que, na minha opinião, não faz mais nenhum sentido termos PMI-DF, PMI-São Paulo, PMI-Rio de Janeiro, porque todas as fronteiras geográficas acabaram de um ano para cá. Qualquer profissional em qualquer lugar do mundo, hoje, é um profissional global. Você pode fazer uma aula que uma pessoa na China vá assistir, desde que vocês consigam compatibilizar o idioma. Hoje, o PMI-DF não é mais PMI-DF. Hoje, o PMI-DF é PMI, assim como qualquer PMI em qualquer lugar do planeta, porque nunca vivemos numa sociedade tão conectada quanto estamos agora. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa diretoria, que vocês possam trazer com vocês a alma do voluntariado, que está lá no coração. É fazer algo sem receber dinheiro. Porque um cara que eu gosto muito, chamado Daniel Pink, ele tem um livro chamado Motivação 3.0, eu gosto bastante desse livro dele, e ele fala o seguinte, ele traz várias pesquisas, várias pesquisas falam sobre isso. Um outro cara que fala sobre isso é esse aqui, Alf Conn é o nome desse cara aqui. E ele tem um punido pelas recompensas, esse livro aqui. E o que o Daniel Pink fala, e o Alf Conn também, é que a motivação extrínseca mata a intrínseca. Se eu trabalho de graça, dou aula de graça, porque a minha motivação está ali dentro, funciona bem. Mas se de repente a Isabela chega e fala, Gino, eu vou te pagar R$100 a hora da aula, para você continuar dando aula para a gente. E eu dava aula de graça. Agora eu começo a ganhar R$100. Se depois de seis meses ela falar, Gino, eu vou baixar o valor da sua hora para R$50. Eu dava aula de graça. Mas o fato dela baixar de R$100 para R$50, provavelmente vai me tirar da aula. Eu não vou conseguir dar aula a mais, eu vou me sentir mal por isso. Onde entra a motivação extrínseca, ela mata a intrínseca. E é claro que a gente precisa de dinheiro. É claro que a gente precisa da motivação extrínseca também. Mas o grande lance do voluntariado é dar valor para algo que não tem dinheiro no mundo que pague. A tua vontade de estar aqui. Algo que não tem dinheiro no mundo que pague. A sua escolha de estar aqui. Você não está aqui por causa do dinheiro, você não está aqui porque você precisa. Você não está aqui por nada a não ser a sua escolha de estar aqui. E é por isso que eu vejo nisso o maior valor de todos. O valor de uma pessoa escolher entregar o que tem mais de precioso. O seu tempo. Algo que você não pode comprar de volta. Obrigado por trazerem para a gente o tempo de vocês. Que nós possamos fazer aqui do nosso lado valer cada segundo do tempo de vocês. E eu do meu lado prometo fazer e valer isso. Cada momento que eu estiver com vocês. Cada coisa que a gente passar para vocês. Cada coisa que vocês passarem para a gente. Que o segundo de vocês valha porque ele é precioso. E é isso que vocês estão doando para a comunidade. Matheus, parabéns por essa reunião. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Uma ótima continuidade de bate-papo com vocês. E o que vocês precisarem. Eu estou aqui às ordens. E o que vocês estão doando para a comunidade. E o que vocês estão doando para a comunidade. Obrigado.